O atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaças da democracia são as marcas desse desgoverno que nega a ciência em todos os seus atos. O resultado mais trágico desse apagão científico que estamos sofrendo hoje são os quase 680 mil pessoas mortas pelo Covid. O orçamento do FNDCT, principal fundo de apoio à ciência, passou a ser fortemente contingenciado desde o golpe de 2016. Do mesmo modo, nos últimos anos, os orçamentos do CNPq e da Capes despencaram. Vamos trabalhar na reconstrução do Sistema Nacional de Defesa e Tecnologia e Inovação, conectando as políticas públicas com os desafios sociais. Os investimentos para a área serão ampliados com a destinação de parcela dos recursos do Fundo Social do Pressal. Vamos trabalhar para ampliar e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis no Brasil, desde a educação básica a pós-graduação, expandir o uso de tecnologias inclusivas e garantir a ampliação da cobertura de banda larga, levando conectividade às áreas remotas. Queremos incentivar pesquisas conectadas ao potencial dos diversos biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia. É fundamental a inclusão socioprodutiva de povos indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares. Um país em que a ciência seja reconhecida como o que ela é de fato, é uma ferramenta extraordinária para o progresso da humanidade. Eu quero provar mais uma vez, que a gente vai recuperar esse país definitivamente. É que educação, ciência e tecnologia não são gastos aos cofes públicos, são investimentos para garantir a soberania deste país.